Paca amarela, cagou na panela Se você não deixar o like Vai ter que comer toda a bota dela Pode se inscrever agora no canal também Porque está começando aqui Um dos memes que vocês mais pedem Tem o quebrei o copo, cadê o remédio E muita coisa tirada mesmo Quebrei Um copo Da minha mãe O que falta? O que falta? Ai meu Deus O chinelo dela Voando na minha cara Muito bom Quebrei o copo da minha mãe E o que falta? O chinelo dela Na minha cara Voando na minha cara Meu Deus Desespero é o nome Quando você quebra um objeto Dessa mãe Seja um copo Seja um prato Seja o que for Nossa Eu fui uma pessoa que nunca Sério Eu não lembro Eu acho que eu quebrei uma vez Na minha vida Copo Sério Eu não lembro A última vez que eu quebrei um copo Porque eu não sou de quebrar essas coisas Tanto medo Porque eu tinha o pavor Já aconteceu alguma coisa Entendeu? Então eu não quebrar Porque ainda mais quando eu tava secando a louça Eu lavando Falava assim Se você quebrar esse copo O resto vai quebrar também Não entendi Se eu quebrar esse copo Ela ia quebrar o resto da minha cabeça Entendeu? Tá Capitou agora? Entendi Entendeu? Eu já quebrei muito copo Eu não Nunca E tenho medo E vocês aí Já quebraram o copo? O que aconteceu? Aconteceu Engraçado Que quando nossas mães quebram o copo A gente vai falar Ela quebrou Ela olha pra falar Eu que compro E mesmo assim Se você comprar Dar de presente pra ela Quebrar o copo Que você deu de presente pra ela Que você comprou Ela vai debater E se você falar Foi eu que comprei Aí você acabou de fazer O seu famoso paletó de madeira Tá lá Muito bom Muitíssimo bom Quebrar o copo da mãe aí Já vale lembrar Não é muito bom Você Cuidado Secaria a louça Com todo o amor Tente não Quebrar Quebrar Já começa a rezar brava Já veja Cinco calças Sete blusas Pra amortecer ali Né? Ô louco Eu fazia isso Deixia um monte de roupa Pra apanhar E não doer tanto? É? Também já fiz isso Ah, para com isso Vamos lá Baby, you're The only one I'm coming for I can't take no more No more No more No more I can't take 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 no more Boa, diga logo qual é o poder de luta do cacau... Muito obrigado, muito obrigado, eu sei que eu canto demais. Muitas palmas, The Voice Brasil, me aguarda. Como é que faz pra desouvir isso? Essa é uma canção de Niná. Niná? É. Quem que você tá botando pra dormir um dragão? Nã... Agora eu tô trinta. Essa foi muito boa. Palmas pra mim, galera. Esse é o último vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o meu sonho era ter um milhão de inscritos. Provavelmente não irei conseguir chegar até lá. Se vocês puderem levar isso pra frente. Eu, Skyzinho Game 3, que não tem NMP no canal. Vou ficar muito grato e feliz por ter conquistado esse meu sonho. Um forte abraço do Skyzinho. E até a próxima. Caroto! Caroto! É de mais de oito mil. Mais de oito mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Muito bom! Eu gostaria muito de ser cantora. Agora vou mostrar um pouco do meu talento. Vai! Mostra o talento! Você cantando. Tem uma brincadeira. Tem uma brincadeira. Agora o outro não sentou. Tem uma brincadeira. Tem outra brincadeira. É todo mundo aí que mande fazer pitbox É agora, na sola da bota E na palma da mão Com pitbox A gente vai fazer um batidão Vamos lá então gente, tá todo mundo preparado? Você também tá preparada? Você fica na palma da mão? É sério? Você fica na palma da mão e eu fico Entendeu? Não, vai descobrir Entendeu? Vai descobrir Escutando todo mundo preparado Vamos lá fazer um hit Que vai erguer esse Brasilzão agora Vamos lá galera É muito ruim Viu? A mãe dela também participou Usou a cabeça dela Muitas palmas galera, muito like nesse vídeo É isso que eu quero Um like Gente, vocês deixando muito like Muito comentário Vocês podem ajudar o canal A subir em alta Pegar recomendado E muitas coisas Então ajude isso, caizinha Aproveita e é de graça Antes que o YouTube inventa alguma coisa muito louca E já viu né Não sei né Tem que pagar É, já viu Que absurdo Meu Deus do céu Nunca Vamos lá Oi, e aí Eu preciso de ajuda Pode vir aqui Ah, eu não posso Tô comprando roupa Tô comprando roupa Vai lá, eu vou pegar logo pra cá Ai, eu não tô achando Mas como assim não tá achando? Eu não tô achando Só tem sopa Ah, é o da sopa Nossa, todas as vezes ele curtam e sabe que é da sopa Tem sopa Tem mais sopa Mas Tem apenas sopa Mas tem tudo sopa Na loja de sopa Que ele tá na sopa Só na loja de sopa Só na loja de sopa Que absurdo Depois de um tempo Por que você está chorando? Porque você quer me E essa é por que eu estou chorando Criando porque você não quer me Quero me Quero me Eu não quero me Eu não quero me Sim, eu estou Não 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 Eu não Eu não quero você Stop Não Não Que absurdo Cara, bebezinho Chama o padre Solução Água benta Bíblia Agora vamos ver aqui O que remédio Precisa gritar Nós nunca viu Quer dizer Nós já viu sim o que remédio Mas dessa vez nós vamos ver o que remédio Em um outro gacha É o que remédio No gachaverse Nós nunca fizemos nada sobre gachaverse No canal Sempre é gacha estúdio Gacha life Sempre esses dois Que é o mais padrão E esse é o gachaverse Não sei se O que muda Animação Talvez Não sei Vamos descobrir agora Ok Bom, pra mim é tudo uma coisa Muda um cabelo O outro Pode ver que esse cabelo É uma coisa diferente Na verdade eu não sei Também dá pra fazer É, talvez deve dar também Mas é gachaverse Vamos ver Bom dia Bom dia Bom dia Eu queria um remédio pra Pra? Pressão alta Não Parkinson? Não Alzheimer? Isso Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio de Alzheimer Alzheimer? O senhor pediu um remédio de Alzheimer Qual o nome? Ah tá Deixa eu me lembrar E aí? Lembrou? Lembrou do que? Lembrou o nome do remédio? Muito bom O remédio de Alzheimer Alzheimer? O senhor pediu um remédio Não lembrava o nome E agora está tentando desviar Lembrou? É, eu acho que eu não lembrei Esquece isso Vamos lá Vamos procurar aqui o nome Tá Aqui ó Tem um aqui que o preço é de 87,90 Preço do que? Preço do remédio Que remédio? Que remédio de Alzheimer Alzheimer? Alzheimer Isso, Alzheimer Só um minutinho Tá vendo ó Preço? Remédio de Alzheimer 87,90 Vai querer? Ah sim, vou querer Ótimo Tá aqui o dinheiro Tá, tá aqui o remédio Tá, tá aqui o dinheiro Pra que esse dinheiro, senhor? Pra pagar o remédio Mas que remédio, senhor? O remédio do Alzheimer Você já pagou, senhor Mas você não me deu o remédio Olha pra sua mão Pra outra É o remédio Que remédio? De Alzheimer O remédio do Alzheimer O remédio do Alzheimer Não tem negócio? Não Caldo Um minuto Tá, não sai daqui Que pariu Dá isso aqui Vai Será que é isso? Isso aqui vai curar teu mal Que mal? O mal de Alzheimer Eu tô com o Alzheimer Calma o remédio, por favor Toma Toma Isso, isso Toma tudo Vai E aí? E aí o que? Lembrou? Por que você tá aqui? Ah sim Eu vim comprar um remédio pra Alzheimer Não Dor de cabeça Ah, muito bom Muito bom Muito bom Esse que remédio Foi um dos primeiros Que nós vimos aqui no canal É não sei qual é a diferença De Gacha Life Gacha Studio Gacha Reverso Comenta aí vocês que jogam mais Faz mais essas coisas muito louca Porque pra mim não muda nada Não muda não Não muda nada Então eu só quis trazer mesmo Pra ver se mudava alguma coisa Mas Se você gostou desse vídeo Já vai deixando seu like Agora Não perca tempo Deixa o likezão Um comentário muito boladão E a gente se vê no próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou E fui Tchau